Se desde a manhã a chuva cai nas ruas da cidade Bate uma saudade no meu peito Vem-te sem-me a direito, vos faz da minha vontade Eu não sou eu, se tu não os dás Se eu me parto, não nos separa Oh, se quero de saudade É verdade contra o peito Tu és o peito de vontade Ainda tenho as tuas mãos no meu rosto Eu gosto a mel da tua boca Oh, que foi a noite em que te conheci Diz a mergulhada em que te perdi É o Pai que nos separa Oh, se calo de saudade É verdade contra o peito É verdade contra o peito Se eu me parto, não nos separa O seu pecado de saudade É lindar-te contra o peito É linda, 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 linda O seu mar que nos separa